Aqui é o Dani Russo, vamos mostrar a gente Talvez no próximo vídeo eu possa mostrar o rosto deles Esse aqui é o Bonzinho, esse aqui é o Pedro, esse aqui é o Ricardinho, esse aqui é o Lucas Com a arma dele, esse aqui é o Falun Tem um bicho ali, um bicho terrorista Não vou correr não Sai da mãe! Sai da mãe! É bomzinho, então possa do lado o Ricardo Ele não pode Cardinho não, bonzinho Vamos lá galera Faz isso não, faz isso não A gente pode confundir a nossa sombra com a dele Calma aí, calma aí Galera Alguém olha pro trás, pro trás Alguém fica olhando aí É, eu tô com medo aqui Só que não Não, calma aí, calma aí Eu vi alguma coisa preta passando Tô com medo Galera A camisa dele tá do quê? Meio azul escuro, né? É, eu acho que é meio pretão Galera Vou ter que arregar Não, 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 não Faz isso não, é distração Distração Alguém olha nas minhas costas Ah, ele tá aqui Alguém não achou ele galera? Fala galera, ô ô Ele tá ali em trás de mim Sai de mim Não, 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 não Não, não, não Não, não, não Para, para O que que é aquele? É Pedro Não, mano É muita riscada Ele vai prender a gente Eu tô assustado, mano Eu tô assustado Cuidado Onde que ele foi aqui? Gente, calma aí, calma aí Agora eu vou galera Eu tô corajosa Ai meu Deus do céu Vocês tão vendo galera É um bicho Galera Vai ser o É o Gaspazinho galera Ele é a camarada Vamos lá Não, eu acho que ele não é não Vambora Vambora Vambora, vambora Ô galera Galera A gente vai dar uma volta É Eu vou tentar É, é o G Ah Calma aí, calma aí Espera, espera Espera o bicho passar Eu sei Não entra, não entra Olha a câmera Cuidado, cuidado Olha a câmera A câmera A câmera Ele falhou Ai, machuquei Gente 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 Calma aí, calma aí Ele tá indo pra trás A câmera tá espontando ele Tá de trás, galera Por favor Ele não gosta de filmar Tô falando isso Júlia A Júlia entra bem na frente da câmera Vambora A Júlia entra bem na frente da câmera A Júlia entra bem na frente da câmera A Júlia entra bem na frente da câmera Não dá meu mic Ele é o mic Galera, é o Cai Opa, ali ó Ele não gosta de filmar os vídeos Que ele falou com a arma dele na frente do rosto Mas aquilo ali, mano, é uma arma impotente Com licença, com licença É uma sniper aquilo ali Com licença, com licença, não fica atrás Ele pegou uma corda Alguém espanta Tô gravando, qualquer coisa Sei lá Com licença Sai, sai, sai Ele tá aqui, ó Eu consigo ver ele Aqui, aqui, aqui Ele tá ali, ó Ih, boiola Galera, a nossa sombra Galera, eu recarreguei a arma Galera, eu recarreguei a arma Ele não vim aqui Ele não vim aqui Foi vendo que falou Ele tá vindo aqui Ele tá vindo mesmo Sai, sai, sai Por licença Salta, salta, salta Olha, esse vídeo tá muito épico É parte 2 do Caçador de Lendas É parte 2 do Caçador de Lendas É parte 2 do Caçador de Lendas